Nós vamos deixar um jovem, essa é a melhor pergunta da noite, porque aqui nós estamos com a melhor idade, vamos pegar um jovem aqui para o deputado. Eu gostaria de saber por que você acha que há tão poucos negros nessa plateia, sendo que a população brasileira é margamentariamente negra, e outra pergunta é que por que, como você acha que fica a associação da sua imagem no discurso aqui com uma instituição que já cometeu a Candelária, o Pigalho e quantas outras coisas? Foi, foi, é diferente, não é possibilidade, não é, não é, não é, não é, não é? Tem por aqui uma placa ali fora proibido entrar às negras? NÃO! Quem é negras, quem é venho pra cá? Você já fez uma pergunta, agora é tocar na tua boca. Foi... Eu abri, olha só, eu estou aberto ao debate. Eu assumi o risco e fui advertido que ele faria pergunta desse nível. Alguém? Ah, eu estou dentro! Está aqui! Questão da Candelária Questão da Candelária Questão da Candelária Questão da Candelária Vamos lá, nós temos uma razão Questão da Candelária Alguns menores, brancos, negros, etc. Uma dúzia Cometiam crimes na Candelária Do Rio de Janeiro Tem duas coisas para falar com vocês Deixa ele ouvir a conversa Por favor, vinha aí Vinha aqui, mas por favor Questão da Candelária Duas pessoas Um grupo de uns doze, mais ou menos Brancos, negros, amarelos Cometiam Crimes na região da Candelária Com caco de vidro no pescoço de motorista O que aconteceu? Foi um grupo de pessoas lá E matou alguns Um sobreviveu, eu lembro Porque uns ficaram vivos, né? Um que sobreviveu com um tiro no olho Foi morar fora do Brasil E etc. Agora duas coisas importantes Eu tenho um alerta para vocês policiais militares Ok? A polícia militar Queria reconhecer possíveis PNs naquela chacina E eles foram para a televisão Aquela televisão de cachorro que eles chamam nela Então foram para a televisão Negros, policiais negros Tinham simultaneamente E o sobreviveu E o sobreviveu Que na palavra fugiu o nome dele Que levou um tiro no olho Apontou É aquele O cara era de rancho de interdência Nunca tinha saído na rua Pegou mais de 3 anos de cadeia Pelo dedo de um negro em cima da cara de outro negro O pai dele O pai dele Que era militar Morreu ao longo desse presente Descosto Agora chegou no tempo Um dos sobreviventes Da Candelária Que eles acharam aqui Eu não estou dizendo que tinha que matar todo mundo Mas já que ele está defendendo Ele se tomou caso específico Um dos sobreviventes Há pouco tempo Há pouco tempo Por favor, você tem tudo para aprender Há pouco tempo Tivemos aqui O sequestro do ônibus 174 no Rio de Janeiro O pessoal lembra disso Eu inclusive estava ali perto Que eu fui no enterro do general Ali Do lado do cemitério São João Batista Aquele cara Que aconteceu com ele Acabou matando a professora Quando ele desceu do ônibus Um caso que todo mundo conheceu E depois que ele foi para o camurão Os policiais militares ali Aconteceu uma coisa E ele acabou morrendo sufocado Detalhe Quem era aquele cara Que tirou a vida Covardemente daquela professora Era um dos sobreviventes da Candelária Se tivesse Se tivesse Com o Polini a noite Daquele momento Esse canalha Não teria matado aquela professora O que eu estou aqui Com o jovem Com o direito De falar o que vai entender E eu Respeito o garoto E escuto Eu mandei Eu mandei Cala a boca Cala a boca de novo O que eu estou falando Então Acabou Acabou a conversa das imagens O que eu estou falando Enquanto ele falou Enquanto ele falou Enquanto ele falou Eu escutei E citei aqui Duas consequências na Candelária Se tivéssemos Com o Polini Menores E mais Aquela professora Inocente Mãe Estaria viva Até hoje A sua família Não estaria movendo Uma desgraça E os policiais militares Que eu Com o cara da viatura Que acabou morrendo Aquele animal Sobre o patrimônio de Júnior E graças a Deus Por 4 a 3 Foram dos homens Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado a todos vocês Adota Vocês querem Fazer uma homenagem Parece que Eu queria só aproveitar Maratão do momento É um último agradecimento Como me curta A gente encerrar Fazer as frases Que a gente tem no evento O debate consiste Em perguntar e ouvir Quando você faz uma pergunta E pergunta a pessoa Que está falando Além de um educado Não é um debate Essa É a política Da esquerda Brasileira E depois a pessoa Ainda tenta Passar por vítima Por quanto O que eu peço Não hostilizem Não ofendem Não agridem Por favor Porque é exatamente O que a esquerda brasileira quer Agradeço A gente Ai para mim Só na mão de favor Por favor Por favor Você fala É um crime dos sociais Eu não vi E eu não acredito que você vai aparecer. Eu não acredito que você vai aparecer. Então, deixemos. Está. Por isso, por isso. Muito obrigado, Sônia Perdera. E muito obrigado. Vamos fazer as fotos e um último agradecimento. Obrigado aos todos vocês que vieram e ao início do meu nome do Espírito Santo que foi por trás das manifestações e o evento de hoje. Muito obrigado! Prazer, irmão! Sucesso! Deixa eu só botar aqui no bolso. Vou tirar a foto pro Eduardo aqui. Eduardo! A pausa! Faz a pergunta aqui, ó! Eduardo! Marlos 3! Esse aqui é o do médico. Eduardo! É do doutor! Igual o povo! E aí, não se esquece de clicar em gostei. Aproveita, se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!